Candidatura número sorteio Sanulo Resignen lança POSCO, Equipa Sucesso e Aposto Administrativo Cristo Rei, ou de serviço Loura Vitória, Mariano Asanami Sabino. Candidato número sorteio Sanulo Resignen, Mariano Asanami Sabino, durante lançamento POSTAZEM, Equipa Sucesso e Aposto Administrativo Cristo Rei Hadetem, e a candidata anba Presidente da República, nuda responsabilidade da nação, no bem-estar povo união, no mostrante estabilidade e economia no segurança. POSTAZEM, Equipa Sucesso, Nenha Serviço e Aposto Administrativo Cristo Rei, Mariano Asanami Sabino. Ainda tem que abrir a governação para o futuro, tem que lhe anba bom estar povo união. Ainda tem que sucar a governação, o ponto rato importante. E a governação tem que resultar da estabilidade, da garantia, da segurança, da defesa, da estabilidade da economia, não é importante. Tem que, e a Ucun, resulta para alçar o rendimento, o rendimento indivíduo, pessoal, é uma ideia que tem que ter serviço, tem que ter vencimento, tem que ter o salírio, mas que é feito para o crescimento econômico em geral. E a governação tem que lhe anba para o campo de serviço. Quando a presidência da orçamento do Estado e do governo, tem que ter vencimento do campo de serviço, mas que a gente contribui para o jovem sereniano. Coordenadora Partido Democratico Posto Christo Reiha Teten, Partido Democratico Hamrik Mesa, o de kandidata sanami, lao satu kompetente, o líder Siraceluk. Mas Partido Democratico, Hamrik, que é a eleição. Dudo, isso é o Manu Aman. Manu Aman, ele não é o que nós somos, para o que nós somos, ou 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 para nós somos, ou para nós somos. Postoas em equipe sucesso ne, h loose serviço em Aldeia Limanulu Racing, Iha Christo Reiha. O oportunidade ne, Mariano Asanami Sabino Simumos Militante Balu, who se partida selo. Roni Silva, Bento Martin, R. Dali.